Lugar formoso, esplendoroso, de belezas naturais Com paisagens, mil paragens, de altivos guritizais Em alamedas, muitas veredas Por tudo que aqui foi dito, chamou-lhe o povo bonito Por tudo que aqui foi dito, chamou-lhe o povo bonito Chão produtivo, ar curativo, fauna e flora exuberantes Água pura, nofatura e palmeiras sussurrantes Mãe natureza, deu-lhe grandeza Por tudo que aqui foi dito, chamou-lhe o povo bonito Por tudo que aqui foi dito, chamou-lhe o povo bonito Depassados serão amados, merecem nossa atenção Os primeiros brasileiros, que nos deram formação Viva a lembrança da nobre herança Por tudo que aqui foi dito, chamou-lhe o povo bonito Por tudo que aqui foi dito, chamou-lhe o povo bonito Viva a lembrança da nobre herança